Cara, esse time tem que estar, mano, os caras tem que comprar, mano. Ô amigo, pode me dar uma informação? Onde é que eu posso ver notícias atualizadas aí do Palmeiras? Chiqueiro da TV Alves Verdes. Onde é que eu posso trocar uma ideia firmeza com uma galera palmeirense? Chiqueiro da TV Alves Verdes. E como é que eu faço pra dar aquela cornetada no time do Palmeiras, hein? Chiqueiro da TV Alves Verdes. E fala mal do Dudu, pode? Fala mal do Dudu, tá tirando. Não perca essa chance, venha fazer parte do Chiqueiro da TV Alves Verdes. Chiqueiro! 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 Venha no Chiqueiro!